Eu não tô nem aí para o que dizem de mim Saio de casa com dinheiro pra gastar, não tenho hora pra chegar Eu faço o que eu quiser, na vaquejada eu fudo com a rapariga E quando acabar bebida eu durmo no cabaré Saio de casa com dinheiro pra gastar, não tenho hora pra chegar Eu faço o que eu quiser, na vaquejada eu fudo com a rapariga E quando acabar bebida eu durmo no cabaré, durmo no cabaré Porque sou homem safado, quemguedo, irmã telado, fissurado por mulher Fim de semana se não me encontrar em casa pode ter certeza Que eu tô no cabaré Eu não tô nem aí para o que dizem de mim Eu sou raparigueiro, cachaceiro, bonequeiro, mulher é cozeiro e que só pensa em mim Eu não tô nem aí para o que dizem de mim Eu sou raparigueiro, cachaceiro, bonequeiro, mulher é cozeiro e que só pensa em mim Oh, São Federal, a pegada é diferente, bichão! Simbora! Saio de casa com dinheiro pra gastar, não tenho hora pra chegar Eu faço o que eu quiser, na vaquejada eu fudo com a rapariga E quando acabar bebida eu durmo no cabaré Saio de casa com dinheiro pra gastar, não tenho hora pra chegar Eu faço o que eu quiser, na vaquejada eu fudo com a rapariga E quando acabar bebendo eu durmo no cabaré, porque eu durmo no cabaré Porque sou homem safado, quemgueiro, irmã, telado, pissurado por mulher Fim de semana, se não me encontrar em casa, pode ter certeza Que eu tô no cabaré Eu não tô nem aí para o que dizem de mim Eu sou raparigueiro, cachaceiro, comequeiro, mulher, encorrozeiro E que só pensa em mim Eu não tô nem aí para o que dizem de mim Eu sou raparigueiro, cachaceiro, comequeiro, mulher, encorrozeiro E que só pensa em mim Eu não tô nem aí para o que dizem de mim Eu sou raparigueiro, cachaceiro, comequeiro, mulher, encorrozeiro E que só pensa em mim Eu não tô nem aí para o que dizem de mim Eu sou raparigueiro, cachaceiro, comequeiro, mulher, encorrozeiro E que só pensa em mim Pode balançar! Pode balançar! Legenda Adriana Zanotto